Caramba, mas é muito interessante esse projeto que você tem aí, mano Não, mano, é o que eu tô falando, velho Os caras bem poderiam adicionar o todo aí no jogo Ele seria tão interessante, esse negócio de teleporte Aham, realmente, realmente Ai, às vezes eu me questiono como seria se fosse de outra forma Bom, eu vou indo, né Fica aí com o negócio Ah, tá bom então O que que tá acontecendo? Você precisa de ajuda, eu vou ajudar Meu Deus, o que é vocês? Eu não sei, mano Eu acho que essa lua Ela tá me fazendo de mudar Mas você vai ficar bem Por que você tá me encarando seriamente? Comida Mano, vários, você tá me deixando comer Comida Me foi muito louco Bom, o poder do dia do sacia é intancável Jujutini Gums Mas É assustador Pra quem não sabe, os caras soltaram uma atualização extra Que adicionou, além de algumas mecânicas linhas novas Como, por exemplo, a diminuição do caundal do trem Algumas arrumações de bugs Uma coisa específica que chama muita atenção Que é, agora você pode entregar habilidades Pros players que são de acessos privados Ou de outros personagens O que significa que Se quiser criar um personagem que tem a última subuna Pode ter a ultimate do Gojo E se eu quiser ainda posso colocar aquela habilidade de corte de marido Eu posso criar Bom, pra você entrar no negócio não é tão difícil Você só pega aqui Pesquisar Epa Você vai em pesquisar Vai em servers customizados Aperta em Aperta pra resetar a página E é pra aparecer os servidores aqui na sua frente Então daí você vai ler um que tá escrito Ah, movesets, personalidades, etc Aí você pega Então hoje eu irei dar uma bizoiada nisso Mas antes que ele falava Pra você deixar o like se inscrever Por causa que ajuda muito Inclusive Dia 31 Vai ter um negócio especial no canal Então Ative as notificações Eu recomendo Agora sem muita enrolação Vamos logo pro vídeo Ou melhor Minha primeira experiência Ok então Aparentemente Ai meu Deus Tem muito caos Ok então Servidores customizados Vamos ver se aparece alguma coisa Ah, random Ataque Ok então Aparentemente Caiu Usa um servidor aqui Ok então Ó, tem até musiquinha Posso virar o A-Train O Goku Instinto Superior O Mano Que eu não vou saber o nome Provavelmente é aquele cara Streamer O Steve O KJ E o O furo do Homem-Aranha A única habilidade que ele tem É tem que dar Vai falar Por causa do caralho Toma Ai Mas também minha ulti Muito rápido Ai Ai Eu não tô Pera aí Eu tô ficando louco Tá Pera aí Eu tô entendendo Eu vivo Não, eu não acredito Que a novidade Deve vir Ai Ei Raya, Shisui, Madara O Esri é literalmente Só o Naruto criança Vem cá Vem Ai Por que que todo mundo Tá usando esse bicho Vé Olha lá O negócio só puxa Não Ele só me matou Custom Moviesets Naruto Eu não acredito Que os caras real Fizeram isso Ok Pera aí Calma aí É que tá Meio complicado O fato de você poder Quebrar o cenário Eu acho que eu iria tentar Com o Naruto Só pra começar Ah, nós temos Advergente Fit Shadow Swarm Reserve Bounce E sapo Ah Mas o que que seria Sapo Ah, literalmente O sapo Caraca, mano Nossa, esse aqui Esse aqui é daorinha, pai Nossa Meu Deus É canônico, né É canônico Vai, vai Pega 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 Juta 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 Bora Pum Ai, não Não Sai Essa luta é canônica Tá, sabe Avanizar Nossa, o cara errou ainda Tá, o lado bom É que eu posso, por exemplo Oh, sai de mim, cara Pega o sapo Meu Deus Ai, essa cobra é muito chata, louco Ai, eu puxei ele à toa Mas chega perto Ai, errei o Black Flash De novo, véi Meu Deus Ai, que cobra insuportável, cara Vai tomar combão Meu Deus Ah, eu cancelei esse cara, louco Ah, velho Não, calma aí Deixa eu apelar desse bagulho Deixa eu pegar o Mighty Guy Que eu tenho com a certeza Que esse bicho é quebrado Take Down, Take Down Energy Surge e Rush Mano, é literalmente O moveset dele Tipo, canônico mesmo Cadê? Olha lá, o bichão Vai Tenta correr atrás Agora que você apoia Seu filho da puta Vai tentar puxar a cobra agora, né Óbvio que ia tentar puxar a cobra Mas vai apanhar pra mim Foi assim, ó Toma Gente, só pra saber É a habilidade que eu vou Pegando em bala, talvez? É, o único problema dele é isso aí Ah, é isso mesmo Mano, eu juro que eu vou me esfa... Tomou? Uh, o cara é longeço Vem cá Tomou na cara Ah, outro Tá, pelo menos o cara tá de cortar o câncer Ui Salveu o câncer Caiu no limbo Pelo amor de Deus Ó, os caras tão brigando Mano, calma aí Tem um... Ficando louco É um madafoca dum Acharam ele Ui, toma Ui Será que é útil também É canônica? Eu tô com medo disso daí Vou tentar Acho que não, né É, óbvio que não Mas agora eu tenho um moveset quebrado Ai, sai de mim Eu não me lembro de algum personagem Ter um... Uma expansão de domínio Mano, esse cara Vou fazer o favor de safiar esse cara O Jiraiya provavelmente invoca bicho Shisui Que eu vou tentar Itachi Eu tenho uma pequena impressão Que isso aqui vai ser da hora Sabia que ele ia ter isso Deixa eu ver o que mais Flash faz sentido E o corvão É, ele é tipo Ah tá É, é literalmente assim Só que antes Eu ainda quero testar mais alguns Acho isso Eu tô sendo criada Dois domínios Pera aí Será que realmente funciona? Agora eu fiquei realmente curioso Eu vou fazer isso aqui, ó Tá Ele me cancelou, né Deu, tá com o outro na costa dele Ai, a brindade é do 4 Isso aqui, velho Nossa, agora Morrei Ah, deixa eu continuar a minha história Deixa eu ver o que é aquele bagulho ali na frente Velho, aquilo lá é a aldeia da areia, não Oi Tá, ó Nós tem a aldeia da folha Nós tem pedra, conte Aquilo ali é a katsuki E aquilo ali é o bagulho dos caras Mas... Esse negócio aqui no meio do mar Tá, gente É a grande ponte OBS Grande ponte É, não tem muito o que falar, não Ah, os bagulhos tem da ara Ah, tá, mano Nossa, velho Demorou pra me raciocinar os negócios Só não sei porque que tem um... Tornado de areia aqui Não faz nem sentido Vamos ver se aquilo lá realmente é verdade Se realmente tem uma katsuki ali no meio Vamos ver se nós realmente tem a katsuki Ó, tem a vila da orelha Tá a folha aqui, ó Ó, que bonitinha, mano É real ele, a vila da folha Tá Dá pra me subir junto? Não, não dá Vamos ver aquilo ali, a katsuki Pelo amor de Deus Sai de mim, louco Eu vou levar o segundo Bora Nossa, pai, que acertei Ah, sabia que era a katsuki Katsuki, fã de... De Naruto aqui, ó Vendo na sua terra Tô brincando Eu nunca mais assisti Naruto Só pra avisar Bom, acho que nós pode finalizar o vídeo por aqui, velho Mano, é legal É interessante E legal E sinceramente, acho que é até medonho Se for colocar E sim, eu quebrei a cabeça do Marroga Sinceramente Um caos absoluto Eu amei Nota 10 de 10 Inclusive Se inscreve Muito obrigado aos membros Comprei a roupinha da loja Tchau Várias promessas foram quebradas Eu não me encontro mais em casa Várias lembranças foram guardadas E pra você não valia de nada Talvez um dia você pense E repense no... E aí E aí E aí E aí E aí E aí